Oh meu Deus você tá tocando o hino desse jeito aí que eu tava tocando agora presta atenção então é por isso você tá no lugar certo aqui eu vou te dar nesse vídeo as dicas para tocar muito bem o hino 200 ok aqui quem tá falando é o Ricardo Sander do canal Dicas para Violinistas e não se esqueça já deixa o seu like aí no vídeo se você já é antigo aqui no canal e gosta de todos os vídeos você já sabe que gosta então já deixa o seu like aí se você não é ainda do canal Dicas para Violinistas tá conhecendo agora deixa o seu comentário aqui para eu saber que você é um novato aqui no canal Dicas para Violinistas ok Ricardo que dicas você pode me dar nesse hino aqui bom primeira coisa é que eu geralmente vejo as pessoas na igreja tocando ensino com a ponta do arco E olha a diferença quando eu toco com arco no quadrado então sequência de notas curtas arco no quadrado para ter um som consistente se você tiver com a postura boa com a sua mão do arco muito boa entendendo o que que arco no quadrado peso do braço acontecendo com essa dica você vai tirar um som muito bom Ricardo como que eu faço para saber tudo isso como que eu faço para ser bom tudo isso aí que você falou vem para o nosso curso online link na descrição do vídeo aqui você chama no WhatsApp a gente já tira suas dúvidas você começa hoje mesmo pagando isso aqui por mês do curso online e começa a treinar e aprender tem vários vários irmãos lá e irmãs também da congregação que organistas e cara eu quero aprender a tocar violino entrar no nosso curso e estão mandando bala quer saber mais link na descrição aí arco curto notas curtas arco curto na região central mais do arco não é no meio é o ponto de equilíbrio é o arco no quadrado cuidado sempre com as notas longas do final de frase mas uma coisa que tem no inário né que foi muito legal o pessoal ter colocado isso a gente tem que reconhecer que é aquela letrinha M em cima da primeira nota em cima do sinal de arco para baixo às vezes as pessoas veem o sinal de arco para baixo e acham que a gente tá falando de talão aí eu tenho que tocar no talão porque é para baixo não não quer dizer que é para baixo mas o M ali já tá te ensinando que não é do talão é do meio do arco meio M de M de meio diminui não se turbe o vosso coração assim falou Jesus canta isso para você ver não é Jesus não é assim é o final da frase então quando você faz isso arco rápido devagar beleza bom vamos indo lá lá para o coro porque é lá que eu vou poder te dar uma dica mais também a desculpa tem o asinho o asinho é uma coisa sensacional inventada aí também igual o M na congregação o asinho é para você aproveitar o arco parou para baixo né papi papi papapá papapá deu aquela paradinha para respirar e continua para baixo é o asinho de aproveitamento de arco faz isso aí que ele tem vários nesse hino aí nessa hora que você vai ter colcheia pontuada quando a colcheia pontuada sem colcheia a primeira começa para cima só tem duas na sequência começou a primeira para cima segunda para cima também se fosse a primeira para baixo era uma para baixo uma para cima é essa é a regra se você tem uma sequência de semicolcheias aí é de duas em duas duas para baixo duas para cima duas para cima duas para baixo e assim vai então se aqui fosse se fosse assim eu ia quebrar a sequência porque elas é só um grupo de duas beleza como ela é para cima e mesmo na nota longa eu não preciso gastar o meu arco inteiro porque senão depois eu saio da região do quadrado do arco do ponto de equilíbrio tá bom presta atenção ó dois três eu preciso diminuir esse som porque eu tenho escutar o contralto a viola e o tenor certo tem uma passagem ali então você viu uma nota longa lá não é forte diminui porque tem alguém assim fazendo outra coisa ali na passagem para ficar bonito a harmonia beleza depois seguiu usa quarto dedo aqui fica mais bonito do que essa troca fica feia não fica legal tá bom esses dois arcos para cima nos mis nos dois mis ali atrás e nos res no penúltimo compasso são dois arcos para cima não é para fazer ligado tá bom então ele tem que soar desse jeito aqui desse jeito que eu te mostrei ok se você quer assistir gravações minhas dos hinos e do Murilo soprano contralto com introdução três vídeos para cada um só do soprano um só do contralto um dos dois juntos para você evoluir para você tocar junto para você prestar atenção nas arcadas seja membro assinante aqui do canal dicas provenientes veja mais aqui para você saber mais sobre isso aqui na descrição aqui embaixo do vídeo apenas seis e noventa e nove por mês meu você vai pagar seis e noventa e nove hoje não dá nem um salgado para você comprar com seis e noventa e nove então eu tenho certeza que você tem seis e noventa e nove tá bom se você não tiver também tudo bem não vai ficar triste por isso continua acompanhando os mais de oitocentos vídeos que a gente tem aqui gratuitos tá bom mas se você quer ter acesso a mais vídeos e você pode ser membro assinante do canal faça agora você ajuda a financiar o canal para gente criar cada vez mais conteúdos de qualidade e você tem acesso a vídeos exclusivos descontos dos nossos cursos e tudo mais se você é instrutor de violino eu tenho curso para professores de violino link na descrição aqui chama no WhatsApp aqui a gente vai trocar uma dúvida com você trocar uma ideia com você e tirar suas dúvidas você aprende um passo a passo sobre como ensinar violino ensinar violino ensinar violino é técnica não é sorte não é como te ensinar você vai ensinando não tem um passo a passo primeiro faz isso primeiro aquilo primeiro aquilo outro no meu curso tem vários irmãos que são instrutores na congregação estão aprendendo todo esse passo a passo e aplicando dentro da congregação para poder ter sucesso com os alunos tá bom então gostou então leva para casa não não é isso que eu vou falar gostou então deixa o like se inscreve no canal e o seu comentário que é muito importante para mim obrigado e até mais